Ô Lara, você já fez alguma intervenção? Uma boquinha, um hialurônico? Já, já fiz boca e bixecto. Acho que foi só esses dois, não foi? Foi. Aí botei silicone também e fiz lipo. Ah, eu amo que ela falou assim. Ah, fiz isso aqui, aí foi isso, aí também coloquei um braço, aí também coloquei o olho mais pra trás. Diminui a testes também. E o nariz mais pra direita. Não, de rosto foi boca e coisa. É isso aí que eu falei. Boca, hialurônica, bixectomia. E peito e lipo no corpo. Mas isso tudo que você fez que você tinha um sonho ou foi por uma pressão estética da galera te comentar e te incomodar? Ah, o peito foi porque eu sempre tive vontade de colocar. Aí eu coloquei até no meu aniversário de 18. Aí beleza, depois eu queria, tipo assim, eu sempre fui magra, mas eu queria, sabe, deixar ela marcadinha e tal. E a lipo eu já vim em algum lugar, não sei se isso é verdade. Tipo assim, eu tinha medo de fazer, né, eu tinha medo também do que o pessoal ia falar, como sempre. Mas aí eu pesquisei e aí eu fiquei mais calma, porque também o médico me explicou que lipo é pra pessoas que realmente querem lanchar mais definida, pessoas que são mais magras e tal. O tipo de lipo que eu fiz é pra pessoas que tem o meu corpo. E aí, porque eu queria deixar marcadinho e eu tinha preguiça de fazer academia, ainda tenho até hoje. Aí eu fiz por isso. Mas não foi uma pressão da galera comentando? Não, não, não. Nossa, porque a galera da internet tem esse costume de eu ficar opinando sobre o seu corpo. Ah, não, não. Ou você não sofreu com isso? Não, na minha vez, não. Tanto que o pessoal falou um pouquinho, até não tanto. Mas falou, tipo assim, ah, ela já é magra, não sei o que, por que que fez. Mas foi isso. Mas não foi pressão, não. Eu fiz porque eu senti vontade. E o peito eu já tinha vontade há muito tempo. Eu vi isso no seu clipe com a Pocah. O que que você viu? Passando o rodo, da galera falando de todas, né? Ah, verdade. Que virou até uma polêmica assim, tipo... Nossa, mas o pessoal também fez um negócio por causa de nada. Pois é, gente. De nada no clipe, gente. Até hoje eu não entendo isso. Não, mas a senhora contou. O que eu fiquei chocado foi que pegaram uma pra crer isso, né? Que sempre cria uma polêmica envolvendo alguma coisa. Que no final não tem contexto nenhum, não faz sentido nenhum. Só na cabeça da pessoa. E é foda isso. Porque dependendo da pessoa, se não tiver uma mentalidade legal... E se ela não tá bem, às vezes, no momento, se lê alguma coisa e te deixa pior ainda, Exato. Como que você lida com polêmica? Ah, é isso. O teu nome, quando pegou o teu nome e faz uma polêmica e você... Ah, então, quando me faz... Então, eu até dei uma sumida, assim, pra tirar o meu nome de página de fofoca também. Sei lá, quando eu tava solteira, quando eu ficava com alguém. Eu já ficava mais no off, pra não sair, pra não ter, tipo assim, motivo de nada. Nada de notícia minha. E aí eu vou evitando, tipo assim, porque se sai uma notícia, óbvio que vai ter comentário. Então eu vou dar o máximo que eu puder evitar de sair, pra eu não precisar ver comentário, eu evito. Porque se eu vejo, eu vou querer ver comentário. E aí, como eu falei, eu desinstalei o Twitter, porque eu sempre via coisas que eu não queria, que eu não gostava, aí eu desinstalei. Aí eu lido assim, paro de ver pra eu ficar bem, porque se eu ficar o tempo todo, não tem pessoa que fique bem, né? Vendo comentário ruim. Tchau, 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 tchau.